Quem aí gosta de uma comida baiana? Nós aqui adoramos! E hoje nós vamos fazer um bobó de camarão. Nós vamos começar com óleo de coco tijão. Um pouquinho então de óleo de coco e eu vou começar a fritar os meus temperos. Já tá cheirando gostoso, nem começamos. Agora nós vamos acrescentar o pimentão, pimentão vermelho e pimentão amarelo. Gente, nessa hora aqui você já pode temperar com um pouco de sal, que é pra cebola já soltando água e cozinhar mais depressa, né? A gente já coloquei uma folha de louro aqui, meio sem querer, mas já coloquei. Mas eu já vou aproveitar e vou colocar outro louro. Vou colocar também, e não menos importante, puro alho da tijão, que facilita muito a vida da gente, porque olha, já vem assim. Pra quem usa muito, que nem eu, maravilha, né? Agora eu vou bater a mandioca, que eu já deixei bem cozida aqui. Cozinhei ela na panela de pressão pra ficar bem molinha. Eu vou bater com leite de coco. Gente, eu tô usando um leite de coco caseiro. E se você quiser saber como é que faz, vai lá no meu Instagram, arroba maluvisita, que eu vou deixar salvo nos destaques lá. Leite de coco, tá bom? Gente, agora é aquela hora que a gente coloca a nossa pimentinha. E eu tô usando aqui pimenta dedo de moço, uma pimenta gourmet da tijão. Muita gente mói os temperos todos aqui junto com a mandioca. Mas na Bahia não se mói, gente. É assim mesmo. Agora nós estamos acrescentando aqui a mandioca, que eu bati com o leite de coco. Agora é a hora que a gente acrescenta o azeite dendê. O azeite dendê, gente, ele vem da dendeseira, que é uma palmeira e é muito usado na Bahia. Com cuidado, porque o azeite dendê é forte. Agora, se você gosta... Tem gente que não gosta muito. Eu já sou exagerada, tá? Eu experimentei e eu acho que tá faltando um pouquinho de pimenta. Então a gente coloca mais um pouco dessa pimenta. Pimenta dedo de moça gourmet da tijão. Gente, eu coloquei mais um pouquinho de óleo de dendê. Você vai experimentando, vai corrigindo o sal, corrigindo o óleo, corrigindo a pimenta, pra ficar do seu gosto. Agora já tá aqui, gente, pronto pra acrescentar o camarão. Esse meu camarão, ele é pré-cozido do Vivenda em Casa, aqui de São José do Rio Preto. Ele é pré-cozido, por isso que ele já tá rosinha. Então eu vou colocar ele aqui no bobó e vou deixar ele só esquentar mesmo, bem rapidamente. Temperei com cominho e tempero baiano. Gente, tá pronto agora. É só acrescentar uma mão cheia de coentro. Que, claro, coentro, ou você gosta ou você não gosta. Mas, honestamente, comida baiana sem coentro já não é mais comida baiana. Então, gente, é isso aí. Facílimo de fazer, sem segredo. E você pode fazer aí pra sua família, pra aquela ocasião especial, tentar uma receita diferente. E, gente, esses produtos maravilhosos que fazem parte agora aqui do nosso quadro de culinária, você encontra nos melhores supermercados. São vários, não são só esses, são muito mais. Tem maionese, tem ketchup, tem mostarda, são vários. Todos os tipos de pimenta você vai encontrar, então, nos melhores supermercados aqui na nossa região. E, gente, eu quero lembrar você que essa receita, com todos os ingredientes, vai estar lá no nosso canal do YouTube, arroba Malu Visita. Vai lá, deixa um recadinho pra gente, se você gostou da receita. Se você fizer a receita, tira uma foto, marca a gente lá no Instagram, arroba Malu Visita. Quero saber de você, tá bom?